Chegê Radistar! Chegê Radistar! Chegê Radistar! Chegê Radistar! Cheghe 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 Radistar! e também e aí e aí e aí e aí Amém. O que eu venho de tudo aqui? Você não se esqueceu de estar em um compromisso no seu descanso vivo. Você já se esqueceu de ficar todo ao nosso mundo. Isso que Deus se esqueceu de ficar muito feliz Você já não esqueceu de ficar que a sua descanso. Você nunca se esqueceu a sua resanatória no meu Deus. Eu não errei uma descanso. Então, eu quero dar muito tempo para que não me amén. Eu vou te dizer agora de comer um descanso em descanso. a a e 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